Vamos definir então quais composições os times trarão nesse mapa da Raven Vamos naquela tela dividida, bonita, um de cada lado, aí ó O Gui trazendo o Killjoy, do outro lado SW de Astra Na sequência teremos Zanatsu de Jet e Tesoura de Jet também E aí Tokers de Breach, Jacobin também de Breach E aí pra copiar mais uma vez do T de Sova, FZN de Sova E agora sim mudando um pouco, né, os escondidos aí, Pepa De Homem e BND, o fantasma de Killjoy É, XR, a composição ia dizer espelhada, mas o nosso querido SW vai trazer a Astra Que muda um pouco essa mecânica de tanto de atacar quanto de defender A gente viu no Americas, principalmente, alguns times antes de adotarem a composição de Harbor e Viper na Raven Trazendo a Astra, cara Eu particularmente ainda acho que o Homem é um agente melhor do que a Astra nesse mapa Porque tem muitos lugares que o Homem tem que ficar renovando o Smoke E a Astra não tem esse potencial, né, quando ela tomou aquele Nerf já faz um bom tempo já Mas você muda o jeito de jogar, né, eu acho que o Homem é muito forte pra você fazer aquele Smoke Na boca da A ali, pra defesa poder dominar o Long ou o Rato A Astra você tem que, se você gasta esse Smoke, você já perde uma estrela, né, então você já fica mais fraca Pra defender, pra segurar, pra fazer puxão, pra fazer stun Então, é, mas assim, a gente viu os times fazendo, jogando muito bem de Astra Acho que o som da Energy foi o principal jogador É trazer a Astra nesse mapa E fazer coisas diferentes, né Ele, até ressaltei naquela ocasião Que ele gosta, quando ele tá nascer Ele faz uma nebulosa entre a caixa do Spike Site e também a madeira E deixa, geralmente, um jogador infiltrado ali Pra pegar uma kill de passagem Pra pegar algum jogador do ataque tentando atropelar Então, acho que tem possibilidades Da Astra poder jogar nesse mapa Vamos ver como que, se, principalmente Tem outro ponto também que a gente pode falar aqui Que é a volta do Zanatsu pra Jet, né, Naper Porque, assim, ele voltou a aparecer bem no segundo split Trazendo essa Jet Não era que a haze dele é ruim Mas a Jet dele é um absurdo, né Exato, ainda mais com a questão do Operator, né Nesse mapa, que também faz muita diferença Você tava comentando do homem ali, né Tava comentando com o Mendezinho Que eu prefiro a Astra justamente por conta do stall, né Que é aquele negócio de você ganhar tempo Pro seu time chegar somando Então, acho que a Astra com a Killjoy Coma bastante Depois daquele nerf da One Way do homem Eu acho que deu uma pegada E bora que bora, então Vamos pro segundo mapa O DK começa no ataque Já vem dominando a região da Dumbledore Tem bastante gente da Liberty ali Pra defender esse Spike 7 da C, hein Por enquanto, parece que vai ser pra cá mesmo Três jogadores atrás do Bomb E vem a Bang Mas a Liberty já recupera a visão Cara, muito recurso, né O DK viu sendo jogado Teve coisa do Brite A Jet foi espotada Então, já suspeitou bastante E agora vão ter que checar esse ângulo aí Que o Duté tá com a mira O Duté tá na posição muito de all-in, né Se ele cai aí A zeda Então, vamos ver Mas é o Geek Pega aqui o pra cima do tesouro E agora sim o Duté Já tem ali a informação Ele faz o seu spot Que bala, hein Pra cima da SW Mas a troca vem rápido Nas mãos da FZN Quatro contra três Vantagem pra Liberty Que já entendeu Já se evoluiu Mas a FZN entendeu A movimentação do Pepe, hein 3x3 Tudo igual de novo Vem ali A flecha rastreadora E o Tokers tá com 22 de vida É, perdeu o timing do stun O Tokers aí pra ajudar o Pepe E o Pepe perdeu o timing do movimento Esse foi o problema E olha o BLD Essa mira do BLD aí Que abre XRM E acerta na jaca Só que fica 2x2 É, o Tokers mesmo meado Consegue responder Vamos ver, hein É, que o Joy e o Bridge Pros dois lados E aí O Gui levou o Jacobinho Mas o BLD Vai dar volta Ele viu os dois Tokers Com 22 de vida Leva mais um E a Liberty sai na frente Aqui na Raven Cara, parecia que ficaria bom Pro DK Depois da entrada Com a eliminação do Pepe Mas a ODK Se perde um pouco No 2x2, né O BLD não tava em posição De trocar tiro E teve um jogador Que eu não lembro qual foi Agora que tava no rato Que tentou É, buscar o abate Morreu pro Tokers, né E aquela história O Tokers, XR Ele foi pra base Com 20 de HP E ele fez dois abates ainda Então você vê Como faltou Da ODK Cruz a mira E da Liberty Um retake Os dois jogadores juntinhos Trocando tiro A trade aconteceu Então 1x0 Mas é forçado Da ODK O BLD tá de Bulldog Então a Liberty Será que eles vão desconfiar? Vamos ver Vamos ver Round Ainda parelho, né Então Tem Bulldog pros dois lados Ainda um pouquinho melhor Pra equipe da Liberty Mas essas Stingers aí Na curta distância Rasgam demais E o Tesoura já vai tentar Encontrar caminho ali Pela Dumbledore Apenas um jogador ali por dentro Que viu ali a flecha Carreadora Do seu caminho longo Esse W faz a troca Pra cima do Pipa E a Liberty já começa a rodar Entrada pra C Pelo jeito A Liberty vai ter que deixar Pra jogar no retake Cara, o spot do FZN Foi lá na Ascent E voltou pra Raven agora Só agora caiu atrás ali Pra poder Exportar os jogadores E cara, muito forte É o famoso spot infinito, né Porque enquanto ele vai caindo Vem o drone E aí não sabe se quebra o drone Se quebra o spot Então Muito Muito bem jogado Por parte do Do FZN Gostei dessa aí Spot infinito Legal Dumbledore O spot aí Do FZN E agora vem A tentativa do retake Zanato Passou no Smoke Mas caem dois jogadores da Liberty O Gui consegue responder Faz a troca pra cima do Jacobin É um 3 contra 2 Socão agora O BND forçado a se complementar Não consegue levar ninguém Faz um spot ali por cima Já consegue Tem puxão, hein Mas foi identificado Tem puxão, realmente Esse W agora jogando de Asta Consegue atrasar agora Esse desarme Vai ganhando muito tempo O tempo tá escasso demais E o SW já levou o toque Ele já tá posicionado Pra pegar mais um 3 kills de Stinger E o ponto é da Odeca Que empata o jogo É isso, cara 1 a 1, né O SW ainda morreu pra Spike Acho que podia ter ficado vivo E aí, cara É o seguinte Aqui o do Peppa, beleza Ele pegou o primeiro Foi tradeado com a X4 Quando fica na situação De retake da Liberty Os dois jogadores O do Teio e o Zanato Na Double Doors Eles agem antes do Tockers Agir junto com o Gui Na base, né O Tockers já tinha Pós-choque E um estopim Pra fazer Então acho que faltou Talvez um pouco mais De coordenação Até imagino que a Liberty Pensou que os jogadores Da Odeca Iam jogar muito pra trás Porque é uma característica Da Odeca Nesse mapa da Raven Eles plantam a Spike Cara, eles jogam Muito pra trás Foi o que a Napper falou, né Tem que o Joy Tem o Sova Tem a Astra Pra fazer puxão Então é uma leitura Que da Liberty Não encaixou E a Odeca Empata o round Bem aqui Acho que faltou Um protocolo Nesse retake, né A Jet estava com a Double Dole Podia ter voltado base É um time bom A gente sabe que a Liberty Sabe o que tem que fazer Infelizmente Trouxe o Pistol E acabou perdendo Esse anti-égua Bem aqui É tudo igual Por aqui é o segundo Mapa da série Mapa de escolha Da Liberty Primeiro foi Lotus, né E a Odeca Venceu por 13x7 E pontuar aqui, XR A compra da Liberty Eles fizeram Era um econômico Mas eles fizeram Uma compra de recurso Que significa o que, né Se eles pegarem Um, dois abates Eles tem recurso Pra ganhar o round ainda Então eles não estão Totalmente secos E olha esse stack Que a Odeca vai cair Olha aí A chance de trocar Mais uma vez Os rounds Tesoura Mesmo assim Conseguiu levar o primeiro O Zanatsu Respondeu rapidamente O socão Pra forçar ali A subida do Gui Que é eliminado Nossa Mas o Tokers Levantou Dois No pós-choque Que que é isso Olha as habilidades aí Que eu falei pra você, cara Fez diferença agora Pegaram duas kills Tem um jogador de Phantom É round pra Liberty, cara Tem round A vantagem é deles Mas ainda assim Apenas uma Phantom Duas classics Cara Você viu o que aconteceu agora? Eu vi, eu vi O Nani enxame do BLD Estourou no ar Porque o Zanatsu Do T fez o choque Que loucura Que interação bonita Do Valorant Mas o tempo, né, cara Tá muito curto Clicou ainda a tempo Com quatro segundos Mas o Zanatsu Já leva o BLD A Spike é plantada Mas tá espotada A FZN E a Liberty Responde no econômico E passa a frente de novo É isso, cara Dois a um A Liberty Fez uma aposta Bem interessante Eu particularmente, cara Nesse tipo de round Mandy, não sei você Mas eu não sou fã De você não dominar nada E executar Porque você pode acontecer Isso aí, cara Você cai no stack C Não tem problema Você entrar no bomba estacado Mas a verdade é que o FZN Tinha spot Tinha drone Tipo assim Jogou Jogou uma moeda pra cima E infelizmente Ó Não vou falar que é pause Mas vamos pôr a mão Na consciência aí Respirar Respirar que tem jogo Acho que dava pra o DK Ter trabalhado mais recursos Se do outro lado A gente viu uma Liberty No econômico Gastando tudo Nesse round agora O DK Não poderia ter entrado Tanto no escuro assim XR Complicou demais Era um round Pô, não tinha ninguém Armado da Liberty E a O DK Acaba Se jogando No spike site da C Sem buscar informação Em outro ponto do mapa Faltou o spot infinito Da FZN Que a gente tinha elogiado, né Exatamente, né O Bang falou tudo Jogou a moeda pra cima E caiu do lado errado E agora o Pepa Já conseguindo buscar A primeira kill Saiu na vantagem Aí a Liberty Arriscou e quase Acertou de novo E a batida vai ser Pelo rápido O Zanato tá esperto Mas consegue apenas Um abate E vamos ver o do T Já se posicionou bem, né O primeiro entra de lado Pra ele Quebra a torreta E aqui o round Encaminhado então Pra Liberty Confirmar 3x1 No placar Do T Vai lá pro fundo Já deu dano Já comi com 20 de vida O Tokers pega o BLD E aí já sabem Na posição do último, né Só Sovado Vai na flecha de choque Escapou Mas não escapa da Vandal Foi sovado do mesmo jeito, né Morreu pro Sova Então a gente coloca aí Sovado 3x1 pra Liberty Economia deles dá uma boa respirada E então E a UDK agora entra Num ponto de bons Ultimates também, né Aquele round que a UDK Vence no forçado Muitos jogadores Pegaram kills E ultimate Bom agora Só que a Liberty Tá com aqueles Dois ultimates Pra mim Que são muito fortes É cara Do Sovo e do Breach É um absurdo Retake Que você pode fazer Ou uma jogada De início de round Vamos ver qual vai ser A decisão tomada Pelo time da Liberty Enquanto a UDK Vem pro armado Escudo leve 3 jogadores Mas Ultimates bons Também aqui XRM Exatamente Ultimates bons Pros dois lados E round Bem armado Pras duas equipes Vamos ver Qual que vai ser O DK Tá jogando Bem pra trás Agora Nenhum jogador Dominando Nenhuma região Um pouco mais A frente E o Zanatsu Cravado de Operator Lá na C Enquanto o DUT Protege aqui Pega informação Da A Agora sim O FZN Com o seu drone Mas Não vai encontrar ninguém O cara gastou drone Pra clinar o long Acho que não foi O melhor recurso possível E FZN vai Não vai Vai pulando Pra escapar Mas nesse meio tempo Ele acerta outro E acaba levando tesoura FZN foi pra cima Dos caras E aí acabou entregando O time SWBLD responde A vantagem fica Pra UDK Mesmo assim 4 contra 3 E aí Vão rodar pra C Parece que essa é a ideia E a Liberty Vai estacar C Eles vão ficar na C Ali Spot do FZN Pega Não pega Esse spot aí Não pega SW já preparou A divisa cósmica Então Que isso Spot ali Quicando Responde também Com o time O Tokers Mas o Jacobin Também tem a sua E agora Quem leva o melhor Tokers Consegue buscar FZN Faz o abate Pra cima do Gui 3 contra 2 Olha o tempo 15 segundos E ainda não fizeram Domínio do bombe Vem agora Com a pancada Tokers Em fileira 4K do Tokers Ponto da Liberty 4x1 Cara O DK Tá jogando feio Nesse ataque Meu amigo Assim Primeiro Essa insistência De entrar C É Sim Sem pegar Muita informação De mapa Eles foram na A Dronaram O Do T Mas assim Ele conseguiu voltar Aí no 4x3 Você entra No Spike Site Que tá aqui o Joy Dureza Eu acho que O DK Tá cometendo Uns vacilos Nesse ataque Talvez o plano De jogo deles A avaliação De antitático Do time Eles deixam A ser mais fraca Não sei Mas tá muito estranho Essa insistência Na C Muito estranho Tinha que trabalhar Outros pontos de mapa E a Liberty Se segura Faz um pontaço E abre aí 3 de diferença Com uma economia Bem sustentável E a aposta Da Liberty Também foi muito boa Eles identificaram Muito rápido Que ia ser Essa entrada Nascer E ó O Tokers Que gastou Ultimate No round passado Já tá quase Na metade Ali pra ter de novo É 4k do Tokers Então Há um daço Aí pro capitão Da Liberty O Tesouro O Tesouro tenta entrar Mas o Nonin Chame Atrapalha E a Liberty Já tem Então a informação Já começa a rotacionar Mais jogador Pra cá também A fura do caçador Agora do FGN Conseguiu escapar Ali no TV O Pepa Mas o SW Encontra ele Com a Stinger E aí O do T Consegue levar O SW Faz a troca 4 contra 4 Vem drone lá Na base Agora com o filamento O Jacobinho Vai aproveitar Esse tempo Pra botar Spike no chão Olha o Zanatos Acelerando De faca na mão O FGN Na curta distância Esse Stinger Pega muito 4 contra 3 Então hein Vantagem boa Agora pro ADK Tentar confirmar O segundo ponto É isso É o FGN Ele tem spot Ainda tem choque Mas tá muito longe Olha aí Jacobinho ficou na curta distância Próximo da base A troca veio cedo E o Gui Encontra também O Tesouro E agora FGN contra Gui Vai fazer o spot O Gui Já desarmou metade O spot foi horroroso E o Gui Vai até o final Clutch do Gui Ponto da Liberty 5x1 Ah cara Assim Pontaço da Liberty Mais uma vez Mas pra mim Ao DK Tinha que pedir Uma pausa tática Porque esse ataque Tá uma baderna Uma baderna Primeiro o SW Pega uma kill Aí ele entra dentro Da smoke É eliminado na vantagem Depois o FGN Pega uma kill Em vez de ir pro long Pra ajudar os jogadores Ele é um sova Que ele tem um spot Ele tem choque Pra fazer na spike Ele vai janela da B Volta pra Double Doors São decisões muito equivocadas Da UDK Que favorecem demais Essa defesa da Liberty Cara Tá um 5x1 XR Mas era pro jogo Tá bem parelho A UDK acabou Procedendo muita vantagem Com decisões equivocadas E a Liberty Obviamente agradece É Muitos erros aí E a Liberty Vai aproveitando Pra disparar No placar Vamos ver Vamos ver Porque tem 3 ultimates Ainda pra esse round Do outro lado Apenas o tesouro Com a sua tormenta de aço Mas nem deve utilizar E a UDK Precisa entrar no jogo Senão daqui a pouco Vai ser tarde demais Vai buscar informação Ali pelo rato A equipe da Liberty Três jogadores da UDK Marcando Ali o avanço No long da A Muita calma da UDK Tá jogando bem pra trás É A UDK tá jogando Num padrão de mapa Pra punir Possivelmente Os avanços da Liberty Cara Mas Eu acho que assim É viável você fazer isso Mas eu tô sentindo falta De um trabalho mais De micromapa Do time da UDK E lá vem a tesoura Vamos ver essa entrada Ficou ali no meio do caminho Na sua smoke Mas ainda assim Consegue fazer a passagem Pro fundo bomb Atravessa a nebulosa O Tokers Tá fazendo um bom mapa Aqui o Tokers Vantagem pra Liberty E aí Menos de 30 segundos O do T Leva o Jacobinho Que tava sozinho Agora na A E cai também o SW Tudo dando certo Pra Liberty Tudo dando errado Pra UDK E aí Não tem tempo né FZN e BLD Ainda voltam pra trás Conseguem duas kills Mas e aí Espacão Tá muito ruim O negócio aqui Cara É assim Eu tô ficando embasbacado Com as decisões Da UDK É sério É sério O manch tá aqui do meu lado Ele tá vendo A Napper Você coloca o tesoura Pra se jogar Na A Sem recurso Sem ultimate Pra vender um fake Aí o Jacobinho Ele volta pulando No rato É eliminado Aí você tem dois Entrando no double doors E você tem um cara Entrando no C Então assim A UDK Ela precisa trabalhar melhor Os espaços do mapa Cara E principalmente Com essa comp deles Com o Brit Com o Sova Tem que entrar Todo mundo junto Uma coisa que eu acho Que a Laude mostrou Pro mundo A Laude Eu conversei com o Frodo Sobre isso A Laude A vitória da Laude No Américas Ela vem muito De um time Que não faz padrão De mapa A Laude joga Eles giveam O lado do mapa E faz um 2-3 Um 4-1 Eles não deixam Jogadores tão espaçados Assim Óbvio Isso vai de time Pra time Mas não tá dando certo Pro DK E já era pra eles Terem mudado O estilo de jogo Pra trabalhar Mais rápido E mais junto Sem tentar vender Esses fakes Que cara A Liberty não vai Cair num fake desse É O outro não vai caindo E quem cai aqui É o SW Zanatsu De Operator Consegue levar Justamente Quem não podia cair Caiu né Como que eles vão fazer Essa entrada agora Sem as nebulosas Ali complicou bastante É O Tessura vai ter que fazer A diferença agora Na individualidade Nossa Ultimate Já em mãos As suas colais O Peppa Gastou a ult Dele ali Também E agora vem Entrada Passou pulando Não encontrou nada E o Peppa Pega o Maquinho de graça Tokers leva mais um É trocado pela FZN 4 contra 2 De novo né O round Encaminhado aí Pra Liberty Que tá fazendo Um grande lado Aqui nessa defesa Da Raven E agora apenas Jacobin contra 4 É Ficou difícil Pro Jacobin aqui Tá sozinho Spike dropada O que a gente tem que falar Aqui XR São dois pontos Primeiro De fato A defesa da Liberty É muito boa Não é à toa Que é o melhor mapa deles Que eles entendem muito Do mapa Rotação Reação Mas é o DK Mais uma vez É um time que tá pouco Ameaçando Tá pouco agredindo Não expulsa jogadores De domínio O padrão de mapa Do time da Liberty Inúmeras vezes Eles estão tão confortáveis Que eles deixam o do T Solando de Sova A Enquanto ninguém domina Ele tá cravado de ADS E aí dá tempo do Zanatsu Dar um pique na C Girar pra B Fazer qualquer coisa Essa pausa tática Da UDK Ela tinha que ter vindo Muito antes O Mandi até comentou isso Que assim Depois dos rounds Que a UDK perdeu Colocando Spike no chão E tomando decisões Equivocadas Individualmente falando E até coletivamente Era pra essa pausa tática Ter vindo muito cedo Então Deu pra ver que É o fator Bola de neve Uma decisão ruim Vai somando Várias outras E esse placar de 7x1 Agora tá pra Liberty Exatamente Primeiro que aquele round No 4x1 Tinha dois ultimates Sova que o Joy Não quiseram usar Round seguinte Meia compra Resolveram usar E os dois rounds Perderam Então tipo assim São decisões Que não pode acontecer E dá pra ver Parece muito É um jogo muito estranho Parece que é um antitático Em cima do outro antitático Então a Liberty Que é uma Liberty Que quando a Jett Comprar a primeira E a segunda Operator É mais agressiva Mais agro Tá jogando Com a Jett Ancorando E a Odekar Que é um time Que é de domínio É de domínio forte Pra forçar recurso Não fez um domínio Não fez nada Então tipo Não sei o que dizer Sobre essa partida Liberty tá jogando muito bem É vai jogando muito bem E se reflete no placar 7x1 A Liberty Que começou mal Na Lotus Atrás deles É um round Que ficou Tranquilo Pra equipe da Odekar Que aqui A situação inverte A Liberty Se recupera E vem pra tentar Empatar essa série Levar então Pra Bind O terceiro mapa É cara A TBK A ODK Jogou duas vezes Essa Raven Eles venceram A equipe da TBK E perderam Pra equipe da 0x0 Então assim Não dá pra dizer Que é um mapa ruim Deles né Como era a Lotus Do time da Liberty Então eu esperava Uma Odekar melhor Nesse ataque Mas eu tô com o Mand Eu acho que Não sei se a Odekar Se prendeu muito A um anti-tático Que eles estão esquecendo De jogar o básico do mapa E isso tá muito ruim Mais um round De domínio Que eles vão já Voltar pra trás Quatro jogadores Aí o BLD é pressionado Meio morre Vai ser mais um round Da Liberty Vamos ver a rotação Que a Odekar vai fazer Porque o Pepa marotou Olha onde o Pepa tá Que beleza Quantos que o Sérgio vai pegar Vou pegar duas Vamos ver A primeira já veio A segunda também Entrou o terceiro Trocado pelo tesouro A quatro contra dois Acertou hein Spack Tá vendo cara Você entende alguma coisa Ele tá de homem Tá bem posicionado Uma coisa ou outra A gente palpita XRM Tá certo Se fosse outro boneco Eu tinha pego três Talvez Se fosse o Cypher Eu tinha morrido de lado É pode ser Aí o SW Consegue ainda Mesmo meio stunado Ali né Foi no time do stun Fez o abate Fez o abate pra cima do Dutê A Spike vai ser plantada Mesmo assim Três contra dois Tem um mundo aqui Ainda pro Odekar Tem round cara Porque o Zanatos Tá de Operator Só que ele pode recuperar Essa arma que era do Dutê Pra poder jogar E agora O Toca Ele vai ganhando espaço Junto com o Gui E tem torreta o Gui Pra colocar na frente aí Vamos ver É isso Vai colocar a torreta E o Zanatos Só que agora o Zanatos Tá demorando um pouquinho né O Zanatos já tinha que ter feito Essa cobertura Ele tá de... Ele tá ultado né Nossa Vazou a pontinha Acertou o Varado O Zanatos vem voando Ponto da Liberty de novo Oito a um É um round que foi muito... Não foi tão bem trabalhado Mas as decisões foram um pouco melhores Acho que esse pause tinha que realmente ter vindo antes Acho que ainda tem chance de uma Raven bem jogada Porém oito a um já né Será que vai ter a mesma resiliência da Liberty? Oh Mandy Eu acho que assim Pra essa Raven ser bem jogada O DK tem que fazer todos agora Pra virar um 8x4 E assim Porque a Liberty de fato É um time que joga muito bem Nesse mapa de defesa e de ataque E a O DK Tá com muitas dificuldades né Então... E aí você vê o clima leve né A Liberty ganha de 8x1 Todo mundo feliz Todo mundo dando risada Enquanto a O DK Com muitas dificuldades aí Pra conseguir... Eu não vou dizer nem colocar Spike no chão Porque eles fizeram isso em alguns aulas Mas segurar o jogo né Segurar o jogo Depois coloca Spike no chão Tem Astra Tem Killjoy Então tá difícil Olha o domínio aí do time da Liberty Tá vendo ó Eu não gosto da Asp por conta disso cara Olha a nebulosa que o SW tem que gastar Ele tá com 3 só agora Pra poder segurar Se fosse o homem aí Megão É Smoke volta depois E lá vem a Paranóia hein Lá vem a famosa XRM É vai preparando aí o Pepa hein Já cegou o drone Escapa no TP Mas vem socão ali do Tokers Mesmo assim o DK vai querer insistir pra esse lado Já viram que tem dois jogadores Tem um terceiro também que eles não encontraram ainda Mulha do Caçador da FZN O Pepa consegue levar o tesoura Sai na montagem Jacobin responde Faz a troca 4 contra 4 Recua agora um pouco o DK E tem jogador maroto pelo meio Esse W se infiltrou Vamos ver o timing pra ele né A divisa cósmica Tira um pouco da informação Do som O Zanatos tá atento cara Mas não por muito tempo né Ele tem que se preocupar também com a entrada do outro lado É o teammate agora do Dutê Olha o toque esmarotado É tem maroto dos dois lados Esse W Não aparece mas a troca é rápida E agora apenas BLD Pra tentar um clutch difícil Segura o dedo Tá miado Dutê de novo Ponto da Liberty 9x1 Tá aí cara 9x1 Era um round onde a Liberty O DK tentou fazer uma coisa diferente né Colocou o SW de fato Pra ser o lurker do time Pra poder trabalhar Ele até ganhou um bom espaço Pegou a kill Só que os jogadores do Spike Site Acabaram sucubindo né Eles não conseguiram segurar o tempo suficiente Pro SW poder jogar E essa informação do SW Já tinha sido passada né Acho que o Gui já até falou Cara cuidado um cara bem infiltrado A gente não viu a Astra no mapa Então assim 9x1 E não sei se é cedo Mas eu vou ter que dizer Porque o DK tá bem mal cara Pra mim aqui já foi A gente vai pro terceiro mapa Não estamos vendo um DK Com nenhum poder de reação Nesse ataque aqui da Raven Realmente cara O mapa muito unilateral Apenas a Liberty É que tá jogando por aqui O DK venceu o Pistol Foi isso? Opa SW Não Venceu a sequência né Forçado SW levou ali a primeira kill Mas o tesouro acabou caindo Muito cedo O Toker está confiante né Tá encaixando os HS 30 de vida pra ele Já prepara ali a Pop A Bang O Pepa Vem também pra somar E aí o Gui Aparece também Apenas o BLD contra 3 A Liberty vem então Pro décimo ponto Que mapa vem fazendo a Liberty Ih o BLD tá cercado Alguém tem que fazer metadinha né Senão o BLD vai Colocar pressão Aí acabou Muito complicado Zanatsu de short 10 a 1 no placar Cara 10 a 1 É uma primeira metade Óbvio que tem mais um ponto A ser jogado ainda Última rodada Mais uma primeira metade Onde a Liberty Se demonstra ser o time Muito bom Mostrando por conta da escolha E a Odeca Uma equipe que Não tá conseguindo progredir Mesmo colocando spike no chão Não domina espaço Tá tomando muita kill O tesouro cara Tá tomando muita kill O tesouro não tá conseguindo Ter o impacto necessário Pra pegar um abate Da chá Sair né Nesse round por exemplo Ele fez o entre B Ficou vivo Aí ele caiu de cima do spike site E morreu varado Morreu pros caras do link C né Então é Mas assim É aquela história né Nenhum dos dois times Deu está deixando a gente sonhar né No primeiro mapa A Liberty ainda chegou a voltar um pouquinho Mas a Odeca tinha conseguido Um bom placar E aqui a Liberty agora Vai amassando E cara Só queria dizer o que o Toker Está jogando né O último round agora Dessa primeira metade Ele praticamente vai ter gasto Três vezes o ultimate Se ele conseguir dois abates É e pode conseguir O Bipa É quem pega a primeira Ficou cego por ali O tesouro de Guardian Consegue levar ele Agora já tem jogador Também pagado Mas o domínio do bombe É da Odeca Que não Não vai botar por enquanto Vem flecha de choque Atrasa um pouquinho Agora sim Esse W vai plantar essa spike Spike plantada Cara esse W chocou O dardo de choque Do Dupé né Todo dano Ó Tem recurso Tokers Para fazer esse retake Então assim Dá para jogar Só que eles vão esperar Talvez o Zanatsu Trabalhar um pouco mais o round E o Zanatsu tem que ficar parado Aí agora Agora tem que jogar Os outros jogadores Só que ele já chamou a tensão Acertou né Deu dano O Jacobinho está com 33 de vida Tem spot ainda Do Duté que é utilizado Que consegue levar mais um Olha aí a Liberty Para buscar o décimo primeiro ponto Os três jogadores da Odeca Estão meados Esse W consegue ainda Mais uma kill Mas é rapidamente eliminado Sobra só o tesoura O Toker já está cravado nele Bala na cara Ponto da Liberty 11 a 1 Na primeira metade Cara Que atropelo Nós estamos assistindo aqui No primeiro mapa Na Lotus foi 10 a 2 Agora aqui Na River A única diferença Para mim Não sei Naper O Mandi Que é o seguinte A Liberty Mesmo tomando 10 a 2 Na Lotus Ainda demonstrou ser um time Que teve algumas chances Olha o DK aqui Meu amigo Não teve nenhuma chance De fazer nada no mapa Mandi Nenhuma chance Nenhuma chance E pô Acho que eu quis muito A Bind Você e a Naper Não A Bind vai vir Aí a Liberty falou Então a gente vai colocar A Bind para jogo O Toker está se destacando Muito Que nem a Naper comentou Acho que ele lutou 3 vezes E ia ter a 4ª agora Ou 2 Ia ter a 3ª Isso Mano Para um Brit É muita coisa É muita coisa Olha aí Bora para a 2ª metade Então Round Pistol A O DK se defendendo Para tentar se recuperar De um desastre Que vem sendo Por enquanto Essa Raven E a Liberty Está feliz da vida A gente viu aí Na expressão Na comemoração do jogador Está passada rápida Zanath eliminado Do T Responde Olha aí As trocas acontecem Do T de novo 3 contra 3 O Toker está estunado Vai tomando dano Da torreta 64 de vida Sobra sozinho E vai acreditar Nesse clutch tesoura Lá de trás Sem visão É pistol Para a O DK 11 a 2 É e sonhar é preciso E a O DK Sonhou com esse pistol Sentiu um cheirinho De antitático Da O DK Porque o setup dele Não é comum A gente ver Os times fazendo Mais forte para B Ele estava Os dois jogadores cruzados Tinha uma órbita SW bem na boca E ainda acho que A Liberty Quando vai para fazer Esse pistol E tem uma órbita Astra Eles podiam ter mudado A ideia Porque assim Não é comum Uma Astra Gastar uma órbita De início de round Na B Principalmente Que é o lugar Que a Killjoy Mais faz a contenção Mas é difícil Ter essa leitura Também em poucos segundos E mudar também O dia da ruim 11 a 2 E a O DK Respira Não vai ter forçado Da Liberty Olha o tesouro Como vai Já está querendo Pegar essa primeira kill Viu o pulante Ali do Gui Arrisco barado Mas não encontra nada O Gui continuou Chamando a atenção Olha para mim Enquanto meus amigos Estão entrando Do outro lado A equipe da Liberty Vem fazendo esse domínio Mas Muita diferença De armamentos Mesmo assim Do T É o cara das trocas O Gui Já leva o tesouro Três contra três Tem chance ainda A Liberty no round Apesar do armado Muito inferior Mas agora sim O BLD no varado Traz a vantagem De novo para o DK É A vida dos jogadores Da O DK Estava ruim O BLD Tomar um tiro No peito De xerife Ele morre Então Na verdade Ele tinha que dropar Essa arma Para o Jacobinho Para se dar Do T também Estava muito meado E agora Apenas Ki contra três O primeiro Ele já levou Os dois vêm juntos Agora um de cada lado Esse W Da na cara Ponto Da O DK 11 a 3 É isso cara A O DK Quase né Rola uma bagunça Porque os jogadores Que estavam no rato Eles não sabiam muito O que eles iam fazer Ou eles atropelavam o rato Ou eles jogavam para trás Com recurso E a Liberty Prensou os caras Porque principalmente Os Anatos Chamam muita atenção Os Anatos Ele dasha para trás O Spike Site Os jogadores da O DK Não conseguem pegar Aqui o nele Ele meio que trava O retake Do Jacobinho O Jacobinho fica fazendo Recurso Mas não consegue jogar Então o Plenty Aconteceu 11 a 3 E Economia da O DK Agora Eles vão fazer Uma compra forte XR Acho que aqui A gente pode falar Que é o famoso Falso bônus Porque o tesouro Está de Operator Tem duas Bulldogs Uma Wanda Uma Phantom Armado bom Da O DK Vamos ver se a Liberty Desconfia Pelo menos De algo próximo a isso Vamos lá Vamos ver Porque Já tem batida Ali para o Long O DK Bem armada Com essa Operator Do tesouro Muita calma Da Liberty Que começa agora A se encaminhar Para o meio do mapa E vem em execução Pepa já preparou A primeira smoke Para a esquerda Para o link da C Fica cego O Jacobinho Se esconde na madeira Mas não quis entrar O Zanatos Tomou muito tiro Acho que a ideia dele Era da chave Se ele vai perder o dash Não Ele não ativou o dash ainda Mas tomou muito dano Então o Giva Essa ideia De entrar na B E eles vão fazer Um Redomínio A Só que a O DK Está convidando O time da Liberty A entrar na A Não tem nada A gente está jogando Para trás Não pegou nenhuma informação Eu particularmente Acho muito arriscado Você jogar retake A Sem ultimate Tem que ser muito bem coordenado Tem que guardar Bastante recurso Só que agora A O DK Toma a ideia De voltar para A Na verdade Que se nem se falou Sem ultimate E com a Operator Na mão do tesouro Não faz sentido Acho que eles já Viram, perceberam isso E já mudaram a ideia Que eles tinham para o round E agora talvez O Zanatos encontre Uma brecha ali pelo meio Isso que eu ia falar O gap que fica Porque o George Está com as coisas dela Tanto para o DD Quanto para o C Com o tesouro de Operator Como eles vão jogar Um fake Do Zanatos pelo jeito É smoke Para cima do BND O Zanatos faz a passagem No dash E agora chama atenção Mas do outro lado O FZN estava esperto O Gui acaba eliminado O tempo está muito curto O FZN se protege Tem o Tokars ali por trás Ou melhor O Jacobin O SW já leva O Uru T E cai a casa Um por um Ponto da ODK de novo 11x4 Cara, se na primeira metade Eu falei do fake Que a ODK tentou fazer na A O Zanatos Dá cheiro nessa B Sem nenhum recurso Por um segundo Ainda os caras Estavam girando Mas um jogador Acho que foi o FZN Ficou de mira E pegou o Gui subindo Isso ficou parecendo Também um antitático E o motivo disso É que o tesouro Também quando puxou o Operator Podia não acontecer Já que era um bondo Sabe que é um Operator Muito agro Então eles Acabaram que a Liberty Jogou mais lento Mais lento E aconteceu O que aconteceu com a ODK Começaram a tomar decisões Erradas E o Hiromi já pausou Mano Tipo assim A chance da Liberty Continuar errando Agora é muito baixa E na Lotus O Napper A gente viu o Hiromi Pedindo a pausa tática E o time da Liberty Voltando Então historicamente A gente sabe que A Liberty Sempre que o Hiromi Pede uma pausa O time vai vir Pelo menos um pouco diferente Sim, exato E isso é importante Até mesmo para quebrar Um pouco o ímpeto Da equipe da ODK Que se eu não me engano Foram dois rounds em sequência Três rounds em sequência Então agora eles têm que Tentar mudar um pouco A leitura de jogo E tentar surpreender A equipe da ODK Eu acho até Que eles estão demorando Muito para fazer a execução Entraram ali Com 12 segundos Faltando para colocar Essa spike no chão Sem muita informação De se tinha jogadores Da ODK ali ou não E aí acaba caindo A casa muito rápido Agora vem forçada Por parte da equipe Da Liberty Depois desse pause Provavelmente Quase certeza Que eles têm um plano Vamos ver como Eles vão se adaptar Vamos lá Bora para mais um O ODK vai crescendo Vai se recuperando Um placar que estava Desastroso Ainda está né Mas pelo menos A XR ainda está Um pouco desastroso né Tem que sonhar aí Com Mas ó Estava 11 a 4 É verdade Exatamente Exatamente Que silenha Na missão de a 4 E o Zanatsu Consegue encurtar a distância Ali por cima Surpreendeu o SW Vai soltando os disparos A equipe da Liberty Vem com tudo Agora sim né Mesmo pior a armada Vem com tudo Para não dar chance E atropela Vai todo mundo de mãos Da das BLD Ainda levou dois jogadores Antes de cair Mas a vantagem fica Para a Liberty 3 contra 2 E o Gui ainda está lá pelo meio É e cara Liberty jogou muito agora hein Pegaram a kill Se movimentaram Eles vão achar Que tem jogador no link C Então assim Tem muito recurso ainda Vai ser um round difícil Para o DK aqui É meu amigo Difícil porque a Liberty Tomou uma boa decisão Mesmo assim o tesouro Antecipou ali Para cima do Pepa Consegue deixar tudo igual de novo Mas o tempo vai passando FZN já clica Para tentar fazer metade Ninguém está dando tiro nele Ele vai direto Não escutaram FZN Que que aconteceu Liberty A ODK Vai direto Vai até o fim 11x5 Que pataquada Nós estamos presenciando Nessa série meus amigos Assim Aí é questão de comunicação né Acho que alguém da Liberty Falou Não está desarmando E E assim A ODK foi Foi para tudo ou nada Eles tinham que fazer isso Aí tem que dar alguns pontos aqui Primeiro O Pepa não poderia ter morrido Quando vem o spot Ele até poderia marcar da janela Mas ele tinha que marcar do longo Que ele tinha escape Ele não conseguiu sair Cedeu o abate Ficou um 2x2 E A bagunça aconteceu XN É Aconteceu E agora o tesouro tentou Ir para o todo lado Eles tentaram fazer a batida da Fenerick Que é o spot Para a base Uma smoke na janela E Os jogadores da Liberty Estavam muito atentos com isso Pegam a kill Só que tem bons teammates Para trabalhar o time do ODK Do lado do time da Liberty Do T Tem o dele E o Gui Se pegar uma orb Pode ter o seu também Então Parece muito vantajoso Para o ODK Mas é Duas orbs aí Para o time da Liberty Tem o time O Zanatsu E tem o time O Gui também Não teve o domínio A Então isso devia ter sido comunicado Infelizmente O tesouro tinha que ter Recebido essa informação Para parar o avanço dele E agora a vantagem É da Liberty Para tentar chegar Finalmente Esse 12º ponto Até achei que já estava Porque o último round Estava tão encaminhado Para eles Que eu falei Foi ponto da Liberty Mas não O DK garantiu Ali no desarme do FZN Então ainda 11 Para a Liberty E o problema É realmente A economia Perdendo Fica aquela Troca de round E o SW Escutou toda Uma documentação Da Liberty Agora 30 segundos SW já tem informação Vai fazendo ali O avanço O domínio FZN consegue levar o DUT Na fura do caçador Tem mais um disparo ainda E tem confinamento Aqui de defesa Para afastar então O time da Liberty Que vai perder muito tempo É cara Eles vão voltar Vão ficar ali E agora É O time de SW Acabou o round É difícil a Liberty Progredir aqui Eles entram tudo ou nada Mas realmente Está toda Posicionada ali A equipe da Liberty Não deixa a Spike Ser plantada E vai Ou melhor A ODK Perdão E vai garantir O seu sexto ponto Então 11x6 Acho que a partir do momento Que veio o confinamento Da Killjoy ali Depois da divisa cósmica Da Astra Eles tinham que ter guardado Armamentos Tudo bem Agora eles vão fazer A recompra ali Mas já não tinham O que fazer no round Talvez Tentar tirar armamento Da ODK Para tentar dar um dano Não sei Mas agora eles tem também Muito ultimate Para tentar E chegar no match point Acho que um ponto também Naper É o seguinte A ODK Venceu o round Mas eles gastaram Tudo Que eles tinham Para gastar E olha a Liberty Agora para garantir 12º ponto É o que a gente fala Do Valorant Você vira 10x2 11x1 Em algum momento O time que virou Estompando Vai ter 4 ou 5 teammates E agora a Liberty Tem que trabalhar Da menor maneira possível Tanto que a ODK Já givou a A Então assim Se a Liberty entrar aí Sem gastar o teammate Ela não tem o que fazer Gastou da Killjoy E vão garantir o plant O Peppa tem que Smocar o céu Porque tem um gapzinho ali Então é E olha o avanço costas Se pegar essa informação A Liberty tem que agir Eles vão ter que jogar Para frente Tem que tentar comer a base Alguma coisa Eles vão ter que fazer Vamos ver qual que vai ser A Liberty Vai finalmente Botando a Spike no chão Ali com o Duté Bem aberto Para o Rato ir para o Long Já faz o domínio ali Do Hell Região da Aria Embaixo do céu O Tesoura É quem pega a primeira Kill para cima do Duté E agora sim Veio os jogadores Das costas aí Para tentar então O retake a ODK Olha aí Flash a castreadora O Zanatsu Untado Consegue levar a FZN Vai gastando as ultimates Que tem a Liberty Zanatsu de novo Encaixa as kunais O Gui Pega mais um Agora um 3 contra 2 Fez metade o Tesoura Saiu e Zanatsu Dá na cara dele Ponto da Liberty Finalmente Saiu esse décimo segundo É cara Gastaram também Muitos ultimates Gastaram não Gastaram só O do Gui E do Zanatsu O Tokers pegou O dele depois E o do T Quando o do T Toma aqui A gente se olha Aqui na cabine E fala Meu amigo Do T T tinha ultimate Tinha jogador Vindo costas Mas tá aí cara 12-6 E a ODK Tá numa situação Muito complicada Porque o Tesoura Tem o ult dele Eu ainda acho Que nesse round A ODK Tinha que startar Com o Jacobin Na A Para pegar essa orb Seria muito importante Ele garantir essa orb Mas ao mesmo tempo É difícil Porque se ele pega a orb A Liberty acelera a C Sabe que o Brit Não tá tão próximo assim Olha o Zanatsu Já abriu Levando o BLD A Liberty pode acabar Agora Zanatsu de novo É pra empatar a série Pra vencer essa Raven Zanatsu lembrou muito Um cara O XRM Que joga de Homem Operator Que faz esses piques Nas centros Entendeu? Não conheço Epa Do T Ninguém conhece E o FZN aí A última peça O último remanescente Conseguiu levar o Gui Mas é 3 contra 1 Ele tá com 5 de vida E o Peppa Vai botar essa spike No chão A Liberty Tá muito tranquila Tá muito favorável O Peppa já viu Elimina E tá lá A Liberty Empata a série 1 a 1 Vamos pra Bind Milão A Liberty Devolve o Amasso Não toma conhecimento Vence seu mapa de escolha A Raven dos cara É boa Os cara defendendo Em qualquer mapa São bons E finalizam aí Depois Podia ter sido maior Mais largo o placar Mas fechamos aí No 13 a 6 E já já Essa Bind Não vimos ainda A Liberty na Bind Não vimos Não vimos Não vimos Não vimos Mas jogão Hein Napper O que a gente tinha comentado Lá da Lotus Que a Liberty Mesmo perdendo Conseguiu voltar Ali do lado de defesa O DK tentou fazer A mesma coisa Mas ainda assim O Mendy mesmo Tinha comentado As tomadas de decisões Acabou ali sendo Um pouco precipitadas Melhor pra Liberty Que faz seu dever de casa E agora vai ser tudo Definido nessa Bind Que eu tô ansiosa pra ver Principalmente porque a Liberty Não jogou Exato 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 E Mendy Aulinhas de defesa aí Por parte da Liberty Tá Melhores momentos na tela E vamos ver se na Bind Eles vão conseguir trazer isso Né Essa defesa forte Que o meta teve uma mudada Vamos ver se eles se adaptaram Vamos ver se eles vão estar Trazendo essas novidades Aí na Bind A novidade é o Chamber? Não sei se é o Chamber Não sei se é o Steel Não vou falar Não vou contar Não vou entregar o tesouro Fazendo treino Porém Pô Deu pra ver que a Odic Tentou voltar Deu pra ver que tava acontecendo O antitático por ambos os times Que estavam jogando De uma maneira bem diferente Do habitual Porém Vamos lá Essa Bind A gente queria a Bind Agora tem Cara Mas eu senti o DK Muito mal no ataque Com a quantidade de rounds Absurda Que eles perderam Meio que no tempo Não tinha muito tempo Pra tomar decisão Né Uma dificuldade do menu espaço Até o round lá Que eles caíram no stack Foi Exato Não tiveram Um bom ataque Que é o lado Que a gente viu A galera gostando mais Cara Se eu não me engano Eles só fizeram Um round de ataque Que foi justamente O forçado deles Né E aí Depois Foi uma sucessão De más decisões Ali Jogando Muito separado Não tendo trade Nem nada Melhor pra equipe da Liberty Né Que precisava trazer E trouxe aí E agora Vamos ver Eu acho que o psicológico Aqui vai contar bastante Nesse último mapa Lembrando que quem perder Dá adeus ao campeonato E pro E Não, não Dá adeus também ao Ascension Quem perder aqui Dá adeus ao Ascension É Assim A parte boa É que pra esses dois times Dependem só deles Porque quem vencer aqui Já enfrenta a Vivo Kate Stars Daí Jogando a Kate Stars Pra 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 fora Né Já tira ali Um time Um time que tá na disputa Né Forte na disputa Pelo Ascension Então quem vencer aqui Depende só de si Mas é uma missão ingrata Tem que vencer a Vivo Kate Stars Depois tem que vencer O perdedor de 0-0 E The Union Né Ainda tem que ganhar E ficar em segundo lugar Ou ser campeão Né Dependendo aí De tudo Mas ainda é possível Só The Union já carimbou Carimbou não Passaporte não Porque vai ser aqui em São Paulo Então No máximo vai ganhar Um vale transporte aí Pra poder ir até o Pacaembu Tá certo Tá aí os números finais O FZ Ó Os velhotes desse time Resolveram jogar Na reta final Entendeu O FZN Joga levinho Não tem mais o peso Do Niang Pra afundar Tô brincando Niang Beijo pra você E o BLD também Continua muito bem Mas Ou Tocão O Tocão Senti falta do Tesoura Faltou ele nessa Nessa Raven Que tinha elogiado muito Ele na Lotus Que sobrou Aqui faltou um pouco E o Tocas Não tem o que falar Anularam muito O jogo do Tesoura Porém O Zanatos Também teve esse problema Certo Só que o Tocas Ele acabou Destoando de tudo Então Realmente Tocas quebrou muito Esse mapa E mande especialista Em C-Flex Especialista em Bangar 21 barra 10 De Breach Não é fácil De fazer Não é fácil No Raven Não é fácil Normalmente É tudo suporte Você só tá dando suporte Ali na B Ou então Então você tá farmando Ultimate por um retake O cara untou 3, 4 vezes Num Ralf Você é maluquice Você acabou de me lembrar De um menino Esses dias no Twitter Que ele começou a me xingar E me perseguir Depois disso Metade do Twitter Porque eu falei Não Porque eu falei Que o Brit era suporte Ele Cala a boca É iniciador Why? 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 Hum... Tá aí mais alguns números First kills Quase igual Placar final Mas a defesa Olha isso Sim Dos 12 rounds A Aldecas colocou 7 vezes A Spike no show E venceu só um É uma defesa sólida Uma defesa praticamente perfeita Teve o econômico também Da Liberty Que foi um econômico Muito bem jogado A Spaka mesmo comentou Que eles acabaram Comprando as habilidades ali E dificultando O round da Aldecas Até mesmo o Mendy falou Que eles jogaram A moeda pra cima Vamos nascer E aí caíram no stack Então muito mérito Da Liberty Fez o dever de casa E agora Vamos pra Bide Vamos pra Bide Então vamos pro intervalo Também Quer dizer Também não Antes É isso Vocês entenderam né Intervalo depois Bide Então vamos pro intervalo